Galera do YouTube, nós estamos aqui no município de Corumbaíba, Goiás. Nós estamos fazendo um bolsão na cabeceira de uma erosão, uma vossoroca de uns 100 metros de comprimento. Essas terras aqui estão descendo pelas enxurradas, grandes enxurradas que descem das grotas e estão causando o entupimento das represas para a barra. Nós temos aqui vossoroca até de 100 metros de comprimento. Então o trabalho de topografia para conter as erosões estão sendo feitos. Estamos fazendo bacias, bacias acima das erosões para que não desça água aqui mais. Porque o excesso de água que desce é que faz o desbarrancamento. E aí, você vê, isso aqui foi desse ano passado, das ruas desse ano passado. Olha aqui. Olha. Então a água desce aí, olha. Não vai descer mais, porque tem várias bacias e terraços para cima. Então não vai vir água aqui mais, então não vamos ter mais problema de erosão aqui nesse solo. Esse aqui foi do ano passado, esse buraco aqui, olha. Tem 100 metros aqui para baixo e ele vai subindo. Todo ano ele vai subindo. A enxurrada vai descendo e vai lavando e vai subindo, olha. Então, você vê que está só os postes já, olha. Já arrancou tudo a cerca aqui, antiga que tinha aqui, olha. Então esse trabalho a gente está fazendo acima. Acima das grandes vossorocas, das erosões. Para que não venha mais a suriar as represas para baixo. Não venha a suriar o córrego, né. Então esse trabalho, é um trabalho que está sendo feito. Né. É um projeto de ser natureza. Nós estamos preservando as nascentes. E, com proteção das nascentes, nós temos que proteger o solo e a água. Então, esses terraços e bolsões vão ser feitos acima de toda a nascente do córrego cerrado. Córrego do cerrado. Para que nós possamos, lá na cidade, ter uma água pura. Uma água cristalina, uma água potável. Pessoal, então seria mais esse vídeo aí, informativo. Quero agradecer a Deus, acima de tudo, por nos dar saúde, por nos dar sabedoria, por nos dar coragem. Agradecer a todos os amigos e companheiros do projeto. Deus, acima de tudo, Deus seja louvado. Confia no Senhor, o mais Ele fará.